Fala galera, aqui é o Botana Botanplay com mais um vídeo de Last Day pra mais uma invasãozinha aqui galera Não temos invasão de vingança, infelizmente, dá uma tristeza quando dá invasão dupla Eu me acostumei com invasão dupla, você se acostuma com invasão dupla? Então deixe seu like e compartilhe o vídeo com um amigo Lembrando, acabando esse vídeo galera, canal novo do Botanvideo na descrição Dá uma conferida lá, se inscreva lá também se você gosta de Last Day Temos vídeo de Last Day lá também Ó, já cheguei aqui dando de cara com a parede Dei de cara com a parede, vamos ver o que você tem morto É, só tem a moto, só a minha né Vocês vão ver a mesma motoca que eu tô hoje aí, ó Eu tô com a motoca que tem teto A motoca é muito doida, ó Ó o ronco dela Ó o ronco dessa moto Que que é isso, filho? Não, não sai não, não sai não Ih rapaz, se sair aqui ferra tudo Porque na que eu entrava vai fazer barulho Olha a TVzão aí já no chão aí, ó Ó, ó, ó Ó, então eu tô batendo em tudo Tô igual com aqueles brinquedos do parque do bate-bate, ó Um gerador aqui que não foi finalizado Até agora eu não achei a porta ali pra mim explodir Ah, eu explodir aqui mesmo, hein Põe, 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 estacionei Deixa eu descer Aí Pega um C4 aí, ó Vou explodir aqui, ó Vou explodir aqui Então dá pra ver que não tem bancada Então tá de boa E deve abrir tudo, né? Ah, mentira! Olha! Não, antes eu tivesse explodido na porta lá em cima Olha isso! Olha isso! Não tem nada! Eita, nóis, hein? Mas se eu tivesse explodido na porta lá em cima Eu ia ficar curioso ver o que tem aqui embaixo Ó, abre tudo, hein? Abre tudo! Porque tá doido Tá maníquo da base Fez eu gastar 2 C4, velho? Tá doido! Tomei Deixa eu já matei esse daqui, ó Porradona ele aí Porradona esse aí também Porradona de cá também E mais, que mais, que mais, que mais Porradona esse aí Scalot, dentado aí Sério que vai ter só... Ah, achei que ia ter só 2 baús Só um quarto, né? Não é nem Acho que vai ser boa essa base não, hein? Tô sentindo isso Tô com essa sensação aí que não vai ser muito boa Não quero cartão Z Já tenho muito no uso Né? Vamos quebrar isso daqui Ó Circuito Borrachinha Bilhete vermelho Eu não quebrei um aqui Mas não quebrei o outro O que que eu arrumei aqui? Bota Ó, os zumbis Ó, os zumbis Ó, os zumbis Os zumbis já querendo atacar É só querendo atacar É só querendo atacar não Já estão atacando Já estão atacando Taca a habilidade aí E dá uns tiros nesses camarada Ó lá Já era, já era, já era Cadê o Ateos? Também vou morrer, bicho feio Aí, aí, aí Vamos ver o que tem aqui Ó, placas Ser você Talvez essa água aqui É, é É, uma basezinha triste mesmo, né? Que sacanagem, velho Que sacanagem Ó, mais pilha Gasolina Mais água aí, ó Essa aqui é a base Que eu tô hidratando A minha base, né? Tá, dois Levando as águas Ahn O que que eu vou fazer aqui, ó Vou pôr Essa gasolina aqui Né? Ó, pôr as águas aí Pode pôr Você, 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 você Você, ok Porque aqui, ó Isso aqui não Opa, isso aqui não vai Né? Aquela lana não vai Ah, tinha que tá cheio de arma Aquele cara fez nesse tanho de arma Aí não colocou arma Aí não rola, hein? Ó, vamos pegar Vocês Aqui, ó Não quero nada disso Aqui, pega você Completa você lá Não quero uma lâmpada, não Ó, isso aqui vai ficar, né? Isso aqui fica Pode me dar você, 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 você Você, você Aqui, ó Quero você, você Deixa eu ver o que que eu não quero Troca isso aqui por você, ó Tá de boa, tá de boa É isso aí, galera A invasãozinha aí Bem fraquinha, né? Não tem como sempre Pegar invasão boa Porque ultimamente Tá pegando muita invasão boa Mas essa, infelizmente Não foi das boas Fico triste Galera, então Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Eu sou o Bolt E vejo no próximo E vejo no próximo